Fala galera, beleza? Olha só, ar-condicionado pingando água dentro de casa, nesse caso aqui ele tá escorrendo água aqui ó, por esse canto aqui ó, vou deixar pra vocês algumas dicas, algumas técnicas de como descobrir esse tipo de problema, e esse é o tipo de problema que você não consegue resolver, entendeu? Depois que seca. Porque as vezes o cliente liga pra você né, e fala, ah meu ar-condicionado tá pingando água dentro de casa, tá escorrendo pela parede, muitas das vezes depois de uma limpeza que você fez, desmontou a máquina, mexeu na tubulação, fez algum tipo de manutenção, e antes não tava e aí começou a aparecer, né? Esse tipo de gotejamento ou escorrimento. de condensado na parede, tá? Então acompanha esse vídeo aqui, não perde nenhum minuto dele, que eu vou mostrar pra você qual que é a técnica de você rastrear e descobrir esse defeito. Já começo agora com a primeira né, não dá pra você descobrir isso depois que seca. Que as vezes acontece durante a noite, o ar-condicionado fica muito tempo ligado, e aí quando você chega na casa do cliente durante o dia, o calor, então essa água aqui ela evapora, né? Não dá conta de, não dá tempo de escorrer na parede. Tá bom? Bora acompanhar a dica então. Essa daqui é uma máquina da LG né, é uma dual inverter. E pra você tirar essa carenais de baixo é muito simples, ó. Você cata aqui, ó, por cima, tá? Pega aqui por cima, com o dedo aqui, ó, você pressiona. Enquanto você puxa, você pressiona assim, ó, nesse sentido, ó. Pega aqui, ó, aqui, ó, e pressiona aqui, ó, vai, tira esse lado, tira esse outro, ó, Ó, e puxa, tá? Ela tem umas garrinhas aqui, ó, ó. Então assim, depois que você, essas garrinhas, elas ficam aqui, ó. Depois que você puxar aqui, você tem que puxar pra cá, tá? Aqui, ó, o vazamento é nesse ponto aqui, ó. Tá? Aí aqui, ó, tem dois parafusos. Tem um aqui, tem um outro aqui. Você desparafusa, ergue a máquina. E aí dá pra ver, ó, que o vazamento tá vindo desse ponto aqui. Né? O que deve tá acontecendo? Do outro lado, a tubulação sobe. Tá? Então, quando a máquina fica muito tempo ligada, Tem que ter uma falha aqui, ó. Ó. Tem uma falha aqui na isolação. Ó, tá molhada aqui, ó. Tá? Então, o problema, nesse caso aqui em específico, o problema deve ser nesse... Nesse isolamento aqui, ó. Deve ter alguma falha aqui, tá? Que aí o próprio tubo que congela, que fica gelado, né? Ele condensa. E aí, tá vazando água por aqui, ó. Né? Do próprio tubo. Isso aqui não passa, não tem como ir pra dentro da calha, né? Entendeu? Então, vou tá tirando isso daqui. Vou tá rasgando isso daqui, arrancando fora esse isolamento. Dá pra ver que aqui, ó, tá tudo encharcado. Tá vendo água correndo na minha mão? Ó, ó. Ó. Deu? Então, nesse caso aqui, não tem a ver com a calha, né? Porque a calha tá ali em cima, tá? É aqui por baixo, é desse isolamento aqui, ó. Tá? Arrumando esse isolamento certinho aqui, E aí, você já resolve esse problema. Se você é o proprietário do ar-condicionado, É... Muito provavelmente não vai conseguir. Esse tipo de problema aí já é interessante, Que se chama um técnico, tá bom? Agora, só aproveitando aqui o gancho, Ali é a mangueira de dreno, ó. Não tem nada a ver com esse escoamento aqui, tá? Mangueira de dreno tá indo direto lá pra fora. Muitas das vezes, retorna. Então, se o problema foi o entupimento da calha, Então, dificilmente escorre na parede. A água já sairia aqui, ó. Tá? Geralmente a água já transbordaria aqui por cima. Aqui, ó. Então, se for isso, do outro lado, Se você tiver possibilidade, Você pode soprar a mangueira. Provavelmente essa calha tá entupida de sujeira. É um problema também já crônico, tá? Já precisa chamar um técnico pra fazer a higienização pesada, Desmontar a evaporadora. Mas, muitas das vezes, pra um caso emergencial, Se você soprar do outro lado da mangueira, Do outro lado da parede lá, Na maioria dos casos, resolve. Tá bom? Então, isso aqui é só esse detalhe aqui, Com certeza, refazendo esse isolamento aqui, Resolve esse problema aqui, Que não tem a ver com entupimento, Nem retorno de água. É só o condensado que tá Conseguiu Achar algum buraco aqui. Ó. Ó. Viu? É isso aí. E tem outro detalhe que eu esqueci também, pessoal. Essa máquina aqui da LG, Ela ainda te possibilita tirar essa parte de baixo, tá? As outras marcas, não. Salvo engano, só a Samsung também, No lançamento que ela fez aí, E retira essa parte de baixo aqui. Então, se o seu equipamento é de outra marca, Muito provavelmente, você vai ter que desparafusar, E arrancar essa caixa inteira, Pra poder ver, Identificar o ponto de vazamento. Tá legal? E aos colegas que estão iniciando, Fica a dica, né? Instalar uma máquina, Capricha mesmo neste isolamento aqui, ó. Porque eu costumo utilizar elastomérica, Se você deixar, Esse próprio isolamento que vem aqui, ó, Ele é muito grosso, A tubulação fica, É, muito folgada por dentro. Então, se tiver qualquer entrada de ar, Que vai acontecer, A tubulação gelada, Ela vai condensar, Isso aqui vai ficar cheio de água. Qualquer passagezinha, Que ela encontrar, Ela vai ficar fazendo isso aqui. Tá bom? Agora, se você, Não entende nada de ar condicionado, E quer se especializar, No link aqui, Abaixo, Tem um dos melhores cursos, Ou o melhor curso, De instalação e manutenção de ar condicionado, Do básico ao avançado. Clica nele, Acesse o site, E faça a sua inscrição. Beleza?